e agora continuar o objetivo vai ser encontrar esse visor de vidro vai comprar ele também que que eu gostei de 10.000 então bora lá e para isso eu vou cantar algum personagem aqui é mais barato acho que é tudo ainda mais para comprar o lama e o alama não sei o que é que a conquistas tem que sobreviver 30 minutos com o lama e daí eu ganharia aquela cadeirazinha que eu precisaria o tal para a canção do passado mas enfim além do lama o que eu preciso fazer com o lama vamos olhar aqui o nível 50 com o lama beleza acho que só talvez acho que só talvez essa fase que eu vou usar se não é essa não lembro agora acho que é essa 15 minutos eu tenho que ficar beleza então deixa eu ver aqui conquista se eu fui iniciar precisa de 10 mil né beleza eu vou cadê um aqui colocar o modo hyper vai aumentar a vida do meu design mas aumentar o bônus do meu word também vou tentar juntar dois mil e setecentos mais ou menos antes que passe o tempo de 15 minutos e já tem mais algumas cartas esse daqui é legal que a cada dois minutos ele atrai todos os itens da fase que são os itens que tem nessa fase que tem nessa fase mesmo é é é só um aqui peraí vou pegar esse depois esse talvez não sei começar com o padrão esse né é com todos esses itens que vou pegar eu só vou literalmente pegar Pode pegar todos eles Aqui só é as armas Eu faço Bom Eu acho que é um trago do Evo Eu acho que apareceu pra mim Eu acho que não desapareço Eu tenho que juntar os meus 2 e 7-5 Ah, não sei se isso já vai entrar na minha campo ou não Vou pegar qualquer coisa, eu volto aqui e pago Essa falta é essa relíquia pra mim pegar todos Daí eu vou poder pegar o sinal amarelo Vai liberando mais coisa mais fácil Eu vou pegar o sinal amarelo Trove aqui Eu vou pegar o sinal amarelo Vou pegar o sinal amarelo Esse spot dá um ouro Só que eles te dão dano Tem algum alho Alguma coisa assim No caso eu tô com aquela carta dele amarelo Vou pegar esse aqui e não coisar o bem Deixa eu ver aqui no grimoire o sinal Apareceu aqui em cima Você é um algum dealer Ô Digo Me dá uma alho Entra Digo Descrição Vamos lá! Fique tranquilo, os armandos, os lindos rígans, não tem muito o que pensar Só faz uma banana aqui, mesmo com uma derrota Ah, pô, não era o que eu queria, né? Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Welcome to my vehicle espima, tá? E aí Ais E beleza É um litro Vamos lá. Boa, me atendendo. Agora eu quero o complemento da arma. Boa, me atendendo. 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 Boa. 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 Eu vou dar uma vez mais tarde, mas eu posso dar um pouco mais de baixo Mas eu não sei o que é que eu vou dar uma vez mais Eu vou dar uma vez mais Eu vou dar uma vez mais Vamos lá. 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 O que é isso? Alguma coisa aconteceu Isso aconteceu porque eu fiquei todas ridica já O que é isso? 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 Eu falei isso já também, né? Eu tenho que chegar pra viver até o final, assim. Aquele personagem que eu tava do Lama não era tão bom assim, né? Eu acho que eu conquisto que eu conquisto com o Lama não é tão bom, né? Não sei se é isso, né? Não sei se é isso. Não sei se que eu vou pegar um novo. Não sei se é isso, né? Eu não posso pegar um novo no. Eu vou ganhar mais uma última aição. escrito, meio que de três pra frente. Conquistas, 91. Ah, o do Lama... Ah, esse daqui é de 30 minutos, eu ia considerar mesmo. Cadê o Lama? Tem alguma outra coisa aqui com o Lama. Um dos últimos, não era? Ah, não sei. Ah, esse daqui não contou também. É. Enfim. Vou pegar um aleatório aqui. Ah, deixa eu ver aqui. É, aqui tem a relíquia pra eu pegar. Eu tenho uma outra relíquia aqui. Então, eu vou atrás de suas relíquias. Depois, enquanto é isso. 91 conquista, eu já tava com 88, né? Deixa eu ver aqui. Tava com 88, peguei 91 agora. Show. Tem que levar essa caixa pro nível 9 e desbloqueei a... Tá. Beleza. Tudo bem. Beleza. vamos lá, no próximo caso enquanto eu tenho eu venho tomar conquistas